É que ó, qual bumbum mais bate aqui, qual bumbum mais pula, entendeu? Com certeza, muito avançado pra mim isso. Nossa, que delícia esse bairro tá maluco. Agora, vai. Virou que escuta, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, 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 qual bumbum mais pula. E a cidade em si, cara, é muito legal, é uma cidade com uma arquitetura bem bonita, uma arquitetura antiga, então achei bem bonita e, cara, espero voltar novamente pra Kiev, porque, cara, eu gostei bastante. A cidade, maravilhosa, já viajei bastante nessa vida de CS e eu posso dizer que Kiev é uma das minhas cidades favoritas, eu amei lá, a arquitetura é absurda, a história da cidade é gigante, é um povo que é muito batalhador, muito luta por tudo que precisa, eu fiquei bem tocado. E aí, galera, acordamos aqui agora, vamos pegar o Uber, a gente vai ir almoçar, depois a gente vai tirar foto do campeonato, fazer as fotos lá que a gente precisa, depois a gente vai treinar hoje, acho que 8 a 10 mapas, temos Finet, Malls aí, Gambit, vários times bons pra treinar, verso o campeonato, então é isso. Foram bons dias, o único problema é que tanto nessa LAN house que a gente treinou, como quando a gente foi lá na arena, na hora de warm-up, etc, pra continuar treinando, a gente só conseguiu marcar treinos com times que já estavam num campeonato e, assim, quando você vai treinar com um time que possivelmente você vai enfrentar no campeonato, é diferente, porque, assim, os dois times estão escondendo muita coisa, então é, assim, um treino muito diferente do que numa temporada normal. Esse, talvez, pode ter sido um pouquinho um probleminha, assim, pra gente também, a gente procurar treinos com times bons que não estão no campeonato, que a gente pode mostrar todos os nossos táticos, a gente pode realmente treinar tudo que a gente tá precisando pro campeonato, porque quando você vai treinar com um time que tá no campeonato, é um treino bom? Pode ser, só que não é o melhor treino possível. Fala, galera, eu sou Henrique, hoje a gente vai jogar contra o North, de manhã aí pro Brasil, a gente acabou de acordar, tomar café, a gente tá indo pro evento e vamo ver o que dá aí, né? Pai tá preparado. Once again, welcome, ladies and gentlemen, here to Immortals and North, where the best have won the first game here of this LTD Star Series, and it will. They will have to turn out, I know they're heading close to the drop. Looking for the first shot, they're actually gonna chase him down, that's Cajun getting the kill there, that's a big risk, Cajun had the ball. What is this? They just wrecked them. I think, contra o North, eles prepararam bastante a combo, diferente do jogo da MD3, no qual, a gente jogou contra eles na Katowice. Eu acho que eles prepararam muitas táticas pra B, e a gente não soube portar, quanto a isso. Só que o resultado não foi exatamente o jogo, que foi 16x2, só que foi muito round atrás de round. A gente forçou muito, chance de ganhar, muitos cluts. Assim que a gente ganhou um round, a gente perdia o próximo, então todo round a gente foi forçado, e então o jogo foi muito difícil também por causa disso. North has a man advantage here, and that bomb has dropped outside. like I thought for a second. No way. There's a flash, they're gonna jump in on him, and he's not gonna get the spray with the Deagle. He does do some damage, but the bomb has been found now. Cajun, he's got the position, and there's the shot on the steal. So it's FNX now, and a 1v2 to keep his team in this first map. So he's the ball, but he needs to figure out where Cajun's playing from, that's the flash that he will see. Cajun annihilates him. And a 6x3 win here for North. The Swiss format is basically a component. If you get a victory, you play with a team that's with a victory. If you lose, you play with a team that's with a victory. And so on. So play with the teams that are more or less on your level, theoretically. Hello guys. Today is the second day of the tournament. Yesterday we lost to North, on our favorite map, Cabo. It was a rough game. We don't know what happened, to be honest. We saw the game again, and saw our mistakes. But we couldn't explain. Maybe we didn't play enough, with enough concentration in the game. But today we're gonna play against FaZe, and I hope it works better. You put ball on their feet. And it's James Fernand. They're ready to play with a team that I'll play with a team. Let's play with a team. Let's play with a team that I can play with them. Good luck guys. Good luck. Because they are going to play with two bases and they are going to play with the other bases. So they're going to play with the team. So let's say this, Lucas is going to play with Eli, you're the guy from the game. Aqui eu tô de fios, eu vou base. Você não precisa ficar na frente do jungle, pode ficar ali perto da janela pra você esconder e fugir, entendeu? Tá, e se eu entro no buraco ali ou fico pra trás? Você entro no buraco, né? É, eu acho que... Lucas declara ali, você pode ficar mais pra trás pra se esconder pra direita. Anyway, Faze versus Amor, right? Esse matchup we had in Katowice as well, on the same map. Faze ran away with this one, but you have to say... ...the bots are underway with a double push through the underpass. Halu goes first, he dies. Second, it's Kiyoshima that actually... will call me a card like this. They're looking very nice from all to this. They're two smokes as well. This should be a guaranteed round, but not in brain. He's hitting shots like that. Amazing stuff, Cam. Ah, o jogo que o outro fez, a gente começou bem, se não me engano. A gente tava indo bem, depois a gente começou a tomar alguns rounds bobs. E a gente virou bem de um lado, e do outro lado a gente não conseguiu com o nosso jogo. só que, mesmo assim, a gente teve diversas oportunidades de continuar no game, de virar o jogo, então, a round importante pra gente foi, perdeu. É... e... o Faze... já tem um tempo já que... que tem um histórico bom contra nós, e a gente não consegue ganhar deles desde que a gente joga contra eles. Então, acho que também, venciou nossa cabeça, talvez na hora do jogo, essas duas erradas. e... a chance mesmo. EnX, v1, v2, v1, v2, v1, v2 v1, v1, v2, v6, v2, 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 v3, v3, v2, 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 v3, v2, v3, v1, v3, v3! v2, v6. x-R 5, 1ado v2, v2, v3, v3, v2, v2, v3, v4, v drie, v3, v1, v2. v1, v1 Fala galera, então, a gente vai jogar agora contra o time do IA, o time lá da China, então a gente tá 0-2 no campeonato, a gente veio focado, a gente acredita, a gente acredita todo momento, então, cada jogo vai ser um jogo e agora é guerra, vai ser guerra, irmão. Obrigado a todo mundo que torce por nós e continue torcendo. Fih, é sério, é guerra, tô falando, é sério, é guerra, é papo que você guerra isso aqui, papo de ganhar e quebrar o monitor, se eu passar de grupo, eu quebrar o monitor aqui, até quando eu perder o palo, se eu quiser reclamar, vai reclamar comigo, eu vou reclamar o monitor, tô falando sério, vai ganhar essa aposta, não é que eu vou aprontar. Então assim, cara, era um jogo que na teoria era pra ser tranquilo, começou a se tornar muito difícil, e a nossa sorte é que o Bolt estava, assim, realmente on fire, o cara matou quase 40 frags, que se não fosse ele, era pra gente ter sido eliminado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, estamos indo pro evento agora, vamos enfrentar o MVP Project pela nossa quarta partida, e vamos buscar o 2-2 aí agora. É, contra o MVP foi um jogo tranquilo, acho que é um mapa que a gente particularmente é bom, que é Inferno, o mapa é um bom nosso, a gente conseguiu lupa o nosso jogo, apesar de... Se for 16 a 9, é aquela história, MD1, você perde o piso, superarmado, perde um eca ali, é difícil jogar, mas acho que foi tranquilo, e a gente conseguiu aí ficar 2-2. Cool, Will spot out onto Steele, and actually catches him with his pants down a little bit, but it doesn't matter, trade out from FNX, Rinder, it's gonna fall as well, and a very good performance coming out from the Brazilians, excluding, of course, the pistols. Cara, aí fomos para a última partida, 2-2, ganhasse, passava, perdesse e tava fora, pegamos o CLG. CLG é um time que a gente tem um bom histórico contra eles, e o Immortals tem já um histórico de vitórias contra eles, tanto online como offline, então assim, era um time que mais uma vez estávamos confiante pra conseguir a vitória. We're going to the tournament right now, the last game we will just draw, we're gonna play against CLG, they're playing a really good tournament, they beat Gamet on Cabo, and they're looking very strong, so this is not gonna be an easy match, we're not thinking for granted, we're gonna play our best game. Thank you very much. We are ready here, it's Immortals versus CLG, best jump behind it, Kuster will take down Lucas, that's a good start, Kotler in the corner, gets two big headshots, looking for a third-day lineup in front of him, he casts no more bullets left, and he ends up going down. CLG, pra mim, foi a maior surpresa de todas, era um time que a gente tava, se eu não me engano, 7 a 0 contra eles, inclusive em campeonatos de LAN e campeonatos de internet. Chegamos na cache e começamos a tomar, a fazer alguns rounds, só que quando eles começaram a fazer um set-up com dois Alps. Boltz is gonna be sneaking in, he sees the grenade, so he knows that someone's down there, but now things just got a lot worse. He knows where the Alps is playing from, he knows the color is somewhere on the site, this is a nightmarish situation for Boltz, he does have quite a bit of time to work with though, so there is that, no real pressure on his shoulders. And there we go, more than enough time to work, Rickey misses the key, shot, Boltz, the Booty Poo, got a cock. And Rickey, there's the punish, the boltz. The main one holding the back line, we'll have the nades set up here, and there's the opening, double entry kill coming through, and he's still once again making the difference, but this time it's CLG with the man advantage. Lucas and Steele with the retake, and Lucas has a kit. Man, unbelievable timing for CLG to open that door, flashbang right in the face of Steele, they have to go for this, otherwise it's not going to work out at all, Cutler taking a bit of damage, but how did they get onto this bombsite? There's still another Molotov left on Cutler, and he can just throw a bomb out that bomb, Steele goes down to Rickey, it seems like it's all over, Lucas drops, Rickey with the triple, and CLG managed to knock out Immortals. Cara, assim, perder no Group Stage é um sentimento bastante ruim, cara, porque assim, você falhou muito, tá ligado? Porque não era uma coisa que você ir no playoff, jogar um MD3, fazer uma boa MD3, perder contra um time que é assim, um possível top 4 do mundo. Não que eu queira perder pra um time top 4 e falar, pô, tô satisfeito, passei pro playoffs, não é assim. Mas, cara, realmente sair logo no campeonato, sair mais cedo é um sentimento muito ruim, cara, você volta pro hotel, passa um filme do campeonato assim na sua cabeça inteiro, round por round, que você fala, cara, pô, eu poderia ter feito daquela forma aquele round. Então, assim, um sentimento de derrota é péssimo, mas, cara, se você não sabe perder, você nunca vai melhorar, então você tem que usar essas derrotas de forma positiva pra você não cometer os mesmos erros na próxima. Então, assim, vamos lá.